E a Associação Refazer Santa Rita de Cássia, que é uma entidade beneficente e ajuda dezenas de famílias carentes de Varginha. Mas para continuar esse trabalho, a instituição depende de recursos doados pela comunidade. Para ampliar as contribuições, a Refazer iniciou os preparativos para mais uma edição do evento Costela Fogo de Chão. O evento acontece a partir do meio-dia, em 13 de novembro, no Aquaclube, antigo clube olímpico. Os ingressos custam R$ 70. Nessa sexta Costela Fogo de Chão, a gente vai ter a Costela na Brasa, que é aquela que vem um casal de gaúchos lá de Joinville, para orientar, preparar, eles que têm lá também essa condição, esse trabalho. O arroz, o feijão, a farofa temperada, o vinagrete, que é o que nós temos para essa Costela. Bom, para quem tiver um interesse, qual que é a forma, aonde adquirir o ingresso? Então, tem vários pontos de venda, mas o principal que seja aqui na Associação Refazer, e daqui a gente orienta as pessoas de onde será mais fácil para elas. Aí pode entrar em contato pelo WhatsApp, ou telefone, 99892 4714, ou o fixo 3015 9380. E o valor do ingresso é único? O adulto, R$ 70,00, e a criança de 6 a 12 anos, R$ 30,00. E para fazer doações direto a refazer, basta comparecer à sede, localizada à Avenida Estados Unidos, número 370, no bairro Canaã, ou entrar em contato pelo telefone 99892 4714. E para fazer doações direto a refazer, basta comparecer à sede, localizada à Avenida Estados Unidos,